Morena Se me encantou com o seu jeito de olhar Me encantou, me levou para outro lugar Que eu já não sei mais Respira Morena Como é que é Youtube? Sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo Mais um react com música Como vocês já puderam ver pessoal Hoje trago-vos aqui um artista que eu não conheço Um artista chamado Mascote Ora, eu estou curioso Quero simplesmente ouvir, escutar Sem qualquer julgamento Porque eu não conheço o artista A música chama-se Desse Lado E foi produzida pelo Draco Pois bem minha gente, vamos então escutar Estou curioso para conhecer o Mascote Antes disso, quero-te só dar a conhecer O meu canal no Twitch Onde eu faço live todos os dias Tens aí o link em baixo para entrar, aceder, clicar Seguir, conversar Tudo o que acaba em ar E também, peço-te que deixes um like fortíssimo Aqui neste vídeo meu mano Para que este vídeo seja espalhado para mais gente Ou seja, mais pessoas que não conhecem este artista Ou até mesmo o meu canal Possam ver e possam conhecer Possam espreitar, possam ficar a conhecer Isso é muito importante Peço-te também que Subscrevas o canal Que é para sermos mais aqui na nossa comunidade Ok? Era só isso Então, vamos escutar o novo som do Mascote A música chama-se Desse Lado Não o conheço, vamos ouvir Tem um aviso Tem um aviso? Todos os adereços apresentados nos imagens a seguir Ok Vamos lá Isto já aparece Já aparece Epa Já aparece aqui uma cena pã gangsta É brasileiro É brasileiro mano É brasileiro mano Gosto do beat Gosto do beat Gosto do beat e da maneira como o man encaixa Pelo menos aqui agora neste referão Gosto da maneira como encaixa a voz do homem Com o beat Gosto, gosto Comente a minha boa voz Comente a minha boa voz Comente a minha boa voz Dia da margem sul Dingo Iiiiih Se eu vacilar ela me atira igual a coringa em qualquer gargalhada Ou seja Se ele for vacilão Ela já chega lá e mostra quem é que veste as calças Muito bem Ela rebola Pede tapa Ela implora Muito whisky Muita droga Qualquer lado A gente goza Eu gosto mesmo dessa vida louca Putaria a idade é pouca Atitude eu tenho Mas não sou bandido Porque eu de verdade Estão lá na boca Mascote Mascote Se não sabe Esse sou eu Estou tentando ter muita força Depois que o mano foi lá pro céu Sim meu brother Ainda bem que saíste da boca também Aqui em Portugal a gente não tem os mesmos crimes que há no Brasil Graças a Deus O mesmo grau de violência Graças a Deus Esperemos que nunca atinja os mesmos níveis Que a gente vê nos países que são menos favorecidos Graças a Deus Estou a gostar deste som Estou a gostar desta música Estou a gostar da letra A letra é uma letra bandida Uma letra safada Mas faz todo o sentido Qualquer lado a gente goza Ela senta Ela rebola Pede tapa Ela implora Muito whisky Muita droga Qualquer lado A gente goza Ela sempre Foda-se Mascote Me come Ele estreme Com meu nome Desse lado A bala come Ela geme Meu nome Mascote Me come Ele estreme Com meu nome Na margem sul A bala come Que é aquela que vai ali ao pé dos torces A bala come M.E.S. 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 Trazem uma mensagem, brother Trazem uma mensagem, brother Trazem uma mensagem, brother Trazem uma mensagem que a gente te respeita, mamãe Muito bem, pá Bem, foi um sócio que chegou do Brasil para Portugal Está a fazer a sua vida Aparentemente já está no mundo da música É um bacano que, pronto Eu penso Penso que ele já tenha Penso que ele já tenha feito algumas Algumas outras músicas Algumas outras produções Já apareceram aqui vídeos recomendados Gostei Gostei da música É uma música bandida É uma música safada A mensagem, pá A mensagem Não vi grande coisa de especial Mas gostei do flow Gostei do beat Gostei da atitude Acho que sim Acho que ficou bem Continua aí, meu brother Continua fortíssimo e a produzir sons Pessoal, espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deem um likezinho fortíssimo Comentem o que acharam aí em baixo Comentem o que acharam Pá, aqui da minha parte Se vocês gostaram da música Metam a música lombar nas vossas colunas Esta é uma boa música Tem um bom beat Uma música safada Pá, e é isso pessoal É isso Muito obrigado por teres assistido a este vídeo até ao fim Deixa um likezão fortíssimo E subscreve o canal Eu vejo-te aí num próximo vídeo Talvez num próximo react Muito obrigado Fui!